Galera, seja bem-vindo aí para mais um vídeo para o canal. Hoje a gente está com o Honda Civic, ano 2001. O que acontece? Está com barulho aqui no motor de arranque e igual está no título, a gente vai mostrar como é que a gente retira esse arranque aí. Vai lá, Cleito. Cleito está lá para poder dar uma partida para mim. Desliga, Cleito. Cleito, desliga. Ele não fez o barulho agora. De novo, Cleito. Escutou alguma coisa pegando? Só que o barulho fica mais feio ainda. Quer ver? De novo, Cleito. Tá, agora ele está bem menos. Só mais uma vez, Cleitinho. Agora ele não apresentou muita falha não, mas dá um cantado aí muito alto. Parece que tem metal pegando dentro dele. E a gente vai mostrar aqui nesse vídeo como é que a gente retira esse motor de arranque. Primeiro passo nosso. Legal, Cleito. Pode desligar. Obrigado, Cleito. Primeiro passo nosso aqui. Desligar aqui o pólo negativo da bateria. E a gente vai arrancar aqui, ó, essa peça que vai aqui na admissão desse Honda, para a gente localizar aqui o nosso motor de arranque. Já retirei a bateria. A bateria estava fraca, eu tive que fazer a enxerta aqui para dar a primeira partida no carro. Já soltei. Vim aqui, ó, tem essa peça. Tá? Tem uma 10 aqui. Com a ajuda de uma L10, já soltei. Para a gente retirar a primeira pecinha aqui. Vai ser essa. Ela tem aqui, ó, o chicote está preso nela. Mas é só travado. Você vai desencaixar aqui. E a gente vai retirar aqui, ó, essa pecinha, que é só puxar ela aqui. Prontinho. Vambora aqui. Pronto. Vambora. Agora a gente vai ali para essa peça que vai lá na admissão lá. Para a gente soltar essa peça, observar aqui, ó. Vai ter uma 10 aqui. Outra bem aqui. Uma bem escondidinha ali, ó. Tá? Tá bem ali. Tem que soltar ela também. E uma aqui acima. Até então são só essas. E observar aqui, ó, essa mangueira. Tá? Destravar ela aqui da caixa, ó. Soltar ela aqui. Para na hora que você puxar essa peça, ela não vir arrastando essa mangueira e estourar ela. Um outro detalhe seria esse cabo aqui. Que é o cabo do nosso acelerador, ó. O que a gente vai fazer? Só vir aqui, ó. Destraver ela aqui. Ela fica só encaixada, ó. Desencaixei aqui. E desse lado. Para a gente fazer isso. Para a gente liberar aqui a nossa peça. Depois que retirei todos os parafusos, tá? Todos os 10 ali. Peguei o nosso cabo, joguei ela aqui para trás. Dei um jeitinho de prendê-la ali. E só vir aqui, ó. Bem simples agora, ó. Só encaixado. Vamos puxar aqui que ela vai desencaixar. Isso aí, ó. Prontinho. A peça já saiu. Tá solta. Dá para observar agora, pessoal. Que agora a história já mudou. Nosso arranque já está bem aqui. Eu não sei se vai dar para ver. Tá meio escuro. Pessoal, não se esqueça. Se o vídeo ajudar aí, ó. Abrega valor. Se inscreva em nosso canal, joinha no vídeo. Está bem aqui o nosso arranque. Vamos lá. Vamos observar aqui. A gente vai soltar agora o nosso chicote elétrico. Tá? Para a gente soltar os parafusos lá desse arranque aí. Depois que a gente retirou aqui o nosso chicote elétrico. Era uma porca 12. Usei uma 12 aqui de estria para a gente soltar ele. Está até aqui no detalhe. Vou vir aqui, ó. Esse arranque, pessoal. O que acontece? Ele só tem dois parafusos ali, ó. Seria uma 14 bem acima ali. Não vai dar para eu mostrar o local. Tá? Mas aí vai dar para você ver. Um 14 ali e outro abaixo aqui do nosso motor de arranque. Vou utilizar aqui uma catraca. Tá? Para a gente soltar esses dois parafusos. E retirar esse arranque. Que até então, bem simples, né? Para soltar esse arranque aí. Prontinho. Já retirei aqui as nossas... Nossos dois parafusos do nosso motor de arranque. Arranque solto. Só vim aqui agora puxar ele. Bem simples. Tá? Bem no detalhe. Retiramos aqui o nosso arranque. Está com um barulho feio aí na hora da partida. A gente vai levar na bancada agora. Desmontar esse motor de arranque. Para a gente observar o que está acontecendo interno nele. Acreditei que seja coisa boba. Até mesmo a lubrificação aí possa vir a resolver. Pessoal, foi isso. Vídeo aí bem simples, né? Só para a gente mostrar aí como é que tira o arranque do Honda Civic ano 2001. Para a semana aí a gente está colocando mais dicas no canal. Com mais vídeo. Tá? E é isso aí pessoal. Valeu e até o próximo vídeo.